É galera, deu ruim de novo. Cruzeiro foi derrotado pelo time do Remo por 3x1 em dependência. Sejam bem-vindos, eu sou o Matheus. Estou aqui para dar minhas opiniões sobre essa partida, como sempre. Nem sempre tão feliz, às vezes é com a derrota meio nada a ver, igual a do dia de hoje. Mas seguimos em frente, vamos falar um pouco dessa partida. Muito obrigado a quem deu play nesse vídeo. O Cruzeiro foi jogado dentro de casa, depois de ter confirmado pagamentos de duas folhas salariais para os jogadores. Depois de estar entrando em dia com o time feminino, tem previsão para pagar o administrativo, enfim, as outras áreas. E foi assim que a gente foi para campo, com essa energia de salário pago. O Lucha não faz nenhuma mudança significativa do time base que ele tem aqui no Cruzeiro. Ele ganhou, como eu disse no pré-jogo, o retorno do Adriano, o retorno do Geovane. Então ele montou o Cruzeiro justamente como eu mandei aqui para vocês no pré-jogo. Vou falar rapidamente, o Fábio, o Romo, o Brock Ramon, o Augusto, improvisado, Nonoca, Adriano, Geovane, Bruno José, Vitolec e Thiago. E no primeiro tempo eu senti o Cruzeiro muito melhor que o Remo na partida. O Remo estava sem saída de jogo, totalmente atrás, defendendo, sem saída, sem contra-ataque. E o Cruzeiro controlando a bola, controlando o jogo o tempo inteiro. Ainda tivemos duas chances, uma com um chute de fora da área com o Vitolec e outra no final, um chute com o Thiago também, acabando o primeiro tempo. Ele dá um chute a gol, acabando o primeiro tempo não, foi mais para o meio do primeiro tempo. Então o Cruzeiro aos poucos construindo. Lógico, foi uma chuva de chances, o Cruzeiro controlava a bola, impedia que o Remo tivesse saída, mas também não era um mar de ideias que a gente tinha para criar. A gente chegava na velocidade um pouco mais lenta, com chutes de fora da área, mas controlando a partida. O Remo totalmente entregue ali na defesa, sem nenhuma saída, como eu já ressaltei. E é isso que eles fazem o gol. O Remo acha um gol, um gol que não representa o que foi o primeiro tempo. Seria totalmente injusto, inclusive, o Cruzeiro ir para o vestiário perdendo essa partida. Ia ser injusto pelo que o Cruzeiro tinha jogado, tinha controlado. E num lance que começou errado, depois do gol do Remo, óbvio, num lance que não foi falta inicialmente, não foi mão do jogador do Remo. O Juiz enxergou ali, de alguma forma, alguma mão ali, foi falta. Na cobrança de falta, o Geovane levanta na área, Vito Alegre dá aquela resvalada na bola. E o Brock chega chutando de esquerda e empata, dando justiça para a partida. Justiça para o time que teve mais a bola, que girou mais a bola, que teve mais posse e que não deixou o adversário agredir em muitos momentos. Então foi um empate que trouxe um pouco de justiça para a partida. Por que justiça? Porque, como eu falei, não é como se o Cruzeiro tivesse tido várias oportunidades. Apenas controlava a partida. Então não era para a gente estar, de certa forma, ganhando. Não era esse o espírito, não era esse o momento. O momento era de um time que não deixou o outro atacar. Quando foi atacado, levou um gol, mas que tinha tido volume o suficiente para pelo menos ter deixado um golzinho ali, empatado a partida. E foi isso que aconteceu. Lógico que vai haver muita reclamação por parte do Remo. Não tanto porque eles ganharam a partida, mas teria sido mais assintosa as reclamações, caso tivesse sido empate. Porque não foi falta na origem do lance. Não foi falta. Isso é fato. Não foi falta. A arbitragem é ruim, mas é ruim e não tem nada que se fazer sobre isso. O VAR não tem o que falar. É isso. O jogo seguiu e não tem como voltar. Realmente foi um erro aí. Mas a justiça que eu falo é imperante as atuações das equipes. Então houve justiça perante as atuações. Agora no segundo tempo, tinha tudo para ser um segundo tempo que o Cruzeiro vai no embalo, vai para cima. A gente troca o Bruno José pelo Wellington Nen. O Bruno José já tinha acusado de ter sentido alguma coisa ali na perna. Não estava 100%. A gente sentia que não estava 100%. Não estava tendo aquele um contra um foda que ele tem. E entra o Wellington Nen para jogar primeiramente. O Wellington Nen na ponta, o Vitolec na outra, o Giovani centralizado e o Thiago na frente. Só que realmente está cada vez mais raro a gente ver o Wellington Nen atuando aberto. Como é de origem dele. Cada vez mais ele vira esse jogador para atuar mais por dentro. Todas as partidas basicamente ele tem feito essa posição. Hoje que por um acaso seria uma partida para ele atuar aberto. Não durou nem 10 minutos essa formatação. Não sei se o Luxemburgo não gostou do que ele estava vendo. Enfim, cabe aí para os repórteres na coletiva. Mas fato é que ele muda. Ele coloca o Marcelo Moreno, tira o Adriano, traz o Giovani para fazer segundo volante. Para organizar o jogo mais de trás. Coloca o Wellington Nen centralizado. Nesse primeiro momento o Thiago vira a ponta com o Vitolec na outra. E o Moreno centralizado. E assim a gente atuou por alguns minutos. Só que o Cruzeiro não estava de certa forma inspirado, podemos dizer assim. A gente teve um chute com o Thiago, que eu lembro. Mas a gente não chegou a criar tantas chances. Pelo volume que parecia que o Cruzeiro ia ter. Tirando o segundo volante. Colocando o centroavante. Mudando todo o esquema ali na frente. Trocando de posição. Tentando encurralar cada vez mais o Remo. Mas o Cruzeiro não correspondeu com as mexidas no campo. O Cruzeiro em nenhum momento houve aquela pressão absurda. Aquele volume. E a gente teve momentos isolados. A bola a gente teve muito. Porque o Remo de fato largou a bola com o Cruzeiro. Eu acho que o empate já estava de bom tamanho para eles. É o que parecia para mim que estava assistindo. E o Cruzeiro tendo cada vez mais a bola. Só que o Lucha via que o time não estava tendo o poder de criação aguçado nessa partida. E com isso ele começa a fazer outras alterações. Para ver se ele consegue recuperar a equipe de alguma forma. Porque ele via que a equipe não estava bem na partida. Não estava bem na partida. Não foi um grande segundo tempo do Cruzeiro. Isso eu acho que é fato. Mas essas mudanças que eu falei que ele fez. Ele tira o Thiago. Que estava atuando como ponta. E coloca o Sobbs. Para ver se altera alguma coisa. O Sobbs tem uma finalização de média e longa distância. Enfim. Às vezes tem um passe. Mas a gente sabe que hoje em dia o Sobbs não entrega muito mais que isso. Mas aí o Lucha tentou. A gente não pode falar que ele não tentou. E ele tenta também. Ele já acaba na partida. Tira alguém de frente ali. Acho que o Vitor Lec. E põe o Dudu. Mas que nem pega na bola direito. Mal ajuda o time. Estava nítido. Já estava passando dos 40 minutos. Estava nítido que o Cruzeiro fracassou no segundo tempo. Na questão de pressionar o time do Remo. Foi um primeiro tempo ruim. Eu acho que o primeiro... O segundo tempo ruim, perdão. Eu acho que o primeiro tempo foi melhor. Não sei se alguém discorda aí. Se discordar, fala nos comentários. Mas eu acho que o primeiro tempo a gente controlou mais. E teve algumas chances. No segundo tempo a gente sentiu falta de oportunidade. Sabe? Sentiu falta. Eu, você vê, de cabeça que agora, o calor do momento, eu lembro só do chute do Thiago. De fora da área. Não lembro mais nenhum. Lógico, teve os lances do gol anulado, etc. Mas isso aí não entra. Porque é gol anulado. Teve um chute do Giovanni de fora da área. Que o Moreno se desvia de cabeça no meio do caminho. E a bola passa. Mas assim... Pouco demais. Ainda mais para um time que antes dos 20 já tinha tirado o segundo volante. E empurrado o centroavante. Muito pouco. Então, no final... Acontece que vocês viram aí a porra da tragédia. Que é o Remo conseguir dois gols em sequência. Um chute que era defensável para o Fábio, na minha visão. Dava para o Fábio ter pegado o segundo chute. Quando eu dava para pegar, eu tenho que falar. Dava para pegar. E o outro, que já era o momento ali que o Cruzeiro estava totalmente desequilibrado na partida. Perdido. Eu tinha acabado o jogo, né? O Remo mata no 2x1. Aí tem mais um lance que eles chutam. E nessa, acho que não dava para o Fábio pegar. Porque foi um chute muito bem chutado. Muito no canto. Acho que bate na bochecha da rede. E aí não dava para o Fábio pegar. Mas, assim... Dois gols que castigam o Cruzeiro por não ter conseguido executar a proposta pelo Luxemburgo no segundo tempo. Foi o segundo tempo muito aquém. Eu acho que o Wellington Ney não entrou bem no segundo tempo. Começou ali ativo, participando. Mas nas tomadas de decisão, mal. Erros técnicos. A hora que é para cruzar e a bola sai para além de fundo. Muito mal. Já tinha entrado mal na partida anterior também. O Wellington Ney jogou muito nessa série B pelo Cruzeiro. Já fez ótimas partidas. Mas vem decaindo, né? Não sei se por questões físicas. Não sei se por fase mesmo. Mas o fato é que o Wellington Ney não entrou bem. Não deu liga. Eu acho que quando o Lucha está puxando ele para atuar como meia centralizado, ele não tem rendido. Ele tem rendido mais. Ele rendeu mais em outras rodadas. Atuando como segundo atacante. Quando ele tem essa função centralizada mais como meia, não tem dado certo. Então, assim, primeiro tempo bom. Segundo tempo, para esquecer. Acho que não é que o Cruzeiro fez tudo errado. Mas a expectativa que deu para a gente quando virou para o segundo tempo era de que ia acontecer uma coisa que não aconteceu. O Cruzeiro não conseguiu executar a pressão de fato em cima do Remo e foi castigado no fim. Como a gente teve a bola o tempo inteiro, controle do jogo o tempo inteiro e não conseguiu transformar em gols, o Remo vai lá e pá, dá duas cacetadas na gente no final. Então, assim, o Cruzeiro já não ia subir mesmo. Isso é fato. Também acho que não vai cair. Mas perder nunca é bom. Perdeu uma desgraça. O torcedor que estava lá tem toda a razão de vaiar e xingar, enfim. E é isso, gente. Eu acho que agora para o final da Série B vão ser jogos cada vez mais para testar jogadores, para a gente ver quem pode estar aqui ano que vem, quem de repente não vai acrescentar tanto. Eu acho que a gente tem que assistir as partidas mais com esse olhar. O olhar crítico ali de laboratório, né? Então, acho que a gente já passou muita raiva esse ano. Não aconselho sofrer mais tanto por esses resultados. Eu aconselho você, torcedor do Cruzeiro, a analisar mais desempenho de jogador para sofrer menos. Já sofremos demais, gente. Vamos manter a calma. Já vamos ficar na B mesmo ano que vem. Vamos ver o que a gente pode reformular. É sempre importante estar xingando o Sérgio Santos Rodrigues. Fizeram isso no intervalo. Parabéns para quem estava lá. E vaiou e mandou ele tomar naquele lugar. É esse o espírito. Continuar sempre em cima, cobrando. E analisando agora quem pode ajudar a gente no ano que vem, né? Analisar muito bem. O Wellington Ney, por exemplo, está devendo. Agora, nessas últimas partidas. Tem que mostrar mais. Contra a dele, acaba. Então, galera, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui. Quem ouviu o episódio no Enco ou no Spotify até aqui também. Vou estar voltando aí durante a semana com mais live, com mais vídeos relacionados ao Cruzeiro. Agradeço a quem tem acompanhado. Caso você não seja inscrito, se inscreva aí embaixo no botão de inscreva-se. Deixa o like. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.